Galera, chegou a atualização no grupo, olha só, a placa de vídeo RTX 3060 da NVIDIA baixou de preço na Kabum, galera, o link tá aí na descrição, já acessa pra vocês poderem conferir. Lembrando que essa versão da MSI, ela é a Ventus, a Ventus tem mais fãs e a aleta dela aqui ó, tem uma inclinação diferente pra refrigerar mais a placa e principalmente ser uma placa de vídeo bem silenciosa. Então a temperatura dela fica mais baixo e ela também faz bastante silêncio, tá? E a gente tá falando de uma 3060, galera, 12GB de RAM, GDDR6, tem DLSS, tem Ray Tracing, tá? Da RTX 3060 Ventus, tá bom? Acesse o link na descrição pra vocês poderem conferir, oportunidade muito boa, esse preço realmente tá bem legal, se alguém achar um preço mais barato em algum lugar, coloquem nos comentários, mas hoje no Brasil o melhor preço tá sendo esse daqui ó, pra vocês poderem conferir aí, o link tá na descrição, tá? Esse modelo de placa, galera, você consegue jogar tudo aqui, cara, desde GTA V, a CS2, a COD, a... É, cara, dá pra jogar Free Fire, a galera que pergunta, é tranquilo pra rodar, né, tudo emulador aí, PUBG, dá pra jogar Valorant, cara, tranquilo, tranquilo, você joga tudo aí, Fórmula 1, dá pra jogar, se você tiver Xbox Cloud Game ainda, cara, você roda tudo de boa no seu PC aí, tranquilamente, dá pra transmitir ao vivo também, se você quer ser um streamer aí, fazer streamar, fazer live e tudo mais, cara, sensacional, é um modelinho de placa muito bom, ela tem entrada HDMI, tem três DisplayPort, então dá pra você ligar mais de três monitores aqui, a sua placa mãe também vai ter saída HDMI, né, então você vai poder ligar mais monitores, também vai ter DisplayPort, então é super tranquilo, pra você que já tá querendo uma placa de vídeo mais parruda, de um nível mais elevado, galera, a RTX 3070 é uma opção sensacional, sensacional mesmo, ela não custa muito, é uma placa que hoje tá na faixa aí de R$ 2.000,00 pra baixo, e essa promoção aqui nesse momento da Kaboom de R$ 1.699,99, cara, esse preço tá muito bom, se vocês encontrarem alguma oferta mais barata, mas tem que ser em site confiável, viu, galera, não vem com oferta mais barata não em site que não tem nem domínio confiável aqui no navegador do Chrome, entendeu? Tem que ser loja grande, site confiável, que você realmente vai ter todas as garantias aí, igual a Kaboom, que é especialista em periférico gamer, cara, sensacional, uma oportunidade muito boa pra quem tá querendo pegar uma placa de vídeo nova, pra conseguir colocar no setup aí, tá querendo montar um PC gamer ou um PC de trabalho, aqui você edita vídeo 4K de boa, pessoal, consegue mexer em AutoCAD, Photoshop, esses programas aí que é mais pra trabalho mesmo, tranquilo, essa Ventus RTX 3060 é sensacional, tá, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, é uma excelente placa de vídeo pra quem já tá querendo buscar realmente criar um conteúdo melhor, né, trabalhar em alta performance ou jogar, pra quem que tá querendo jogar eu super indico porque você vai poder usar os softwares da NVIDIA pra transmissão de live, como por exemplo o NVIDIA Broadcast, né, você vai conseguir transmitir suas lives aí, fazer as suas transmissões tranquilamente, porque é uma placa forte, é uma placa que vai conseguir te entregar o máximo de desempenho, tá bom? Placa de vídeo aí RTX 3060 Ventus, 2x MSI da NVIDIA GeForce, modelo com 12GB, GDDR6, DLSS, Ray Tracing, tá, RTX 3060 da categoria Ventus com 2 fãs, pra conseguir refrigerar e deixar a sua placa numa temperatura excelente pra trabalho, mesmo se você mora em regiões quentes, tipo Fortaleza, se você mora mais perto do Nordeste, onde é muito calor, fica tranquilo que essa linha Ventus é muito boa mesmo, ela consegue deixar a temperatura da placa bem baixinha, pra você poder tá usando, tá jogando e tá se divertindo, tá bom? O link tá aí na descrição, acessa, se você garantir a sua volta aqui depois e conta pra gente, oportunidade muito, muito legal mesmo, no momento, não sei quando você tá vendo esse conteúdo, mas independente do tempo que você esteja vendo aí, acessa o link na descrição, porque às vezes a promoção ainda tá rolando, tá bom? Porque pode mudar a qualquer momento esse preço aqui, ou vai esgotar rápido, ou os caras vão deixar poucas horas aqui na ativa esse preço aqui, tá bom? O link tá aí na descrição, deixa aquele like, se inscreve no canal, sempre que tiver notícias assim, bons preços, ou se você quiser pegar uma placa de vídeo e não sabe qual modelo escolher, bota nos comentários, que a gente ajuda você trazendo mais informações pra vocês, tá bom gente? Muito obrigado e até o próximo conteúdo aqui do canal. Tchau, tchau!